Alcançar uma integração sem ideologização na região mais desigual do planeta em matéria social e permitir que o comércio seja um passaporte para o bem-estar da população são os principais objetivos em que o secretário-geral da Associação Latino-Americana de Integração Alade, Sérgio Abreu, aposta para o seu segundo mandato. O político uruguaio, que está à frente da Alade desde 2020, continuará no cargo pelos próximos três anos após sua reeleição na 19ª reunião do Conselho de Ministros da Associação, formada por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Em entrevista à Agência F, Abreu destacou que a integração na América Latina deve superar os confrontos políticos que afetam toda a região e ir além do discurso para que não fique no campo da ficção. Ele defendeu que as nações devem ter estratégias de médio prazo que incluam um roteiro a ser seguido independentemente das mudanças de governo. Abreu também afirmou que é necessário trabalhar em benefício das micro, pequenas e médias empresas, que, segundo ele, não tem ninguém que as represente e que precisam de oportunidades de acesso a mercados de tecnologia e de custos mais baixos. De acordo com o secretário-geral da Alade, as negociações entre os países membros da associação representam 11% das exportações das 13 nações, enquanto o comércio interno entre os estados europeus chega a 65%. Para mudar essa realidade, Abreu afirmou que nos próximos três anos se concentrará em promover iniciativas que facilitem o comércio, além daquelas que permitam avançar em questões ambientais e ecológicas. Abreu afirmou que nos próximos três anos se concentrará em promover iniciativas